O que que vai ser? De quem sou eu? A gente inventa agora um tema. Essa é a organização de milhões da Mariana Ramos. Eu ia fazer de acotar. Vamos fazer de acotar. Gente, eu não lembro mais personagens. Eu não gosto dessa série. Não gosta? Nem cadê? Ah, tá. Oh, baby. Ai, vamos... De acotar, então. Vamos fazer de acotar. Gente, mas eu não lembro de mais personagens. Se vira, pesquisa, vai atrás. Acotar Wiki. Vai, vem. Vamos fazer uma rodada de acotar. E a outra rodada a gente faz, tipo, de coisas aleatórias. É, variedades. No mesmo vídeo, que é assim que funciona. Pra as pessoas entenderem que a gente faz de tudo aqui. Eu nunca fui tão infeliz. Não, de variedades não. A gente faz séries e filmes. E aí, pessoal? Eu sou a Mariana Ramos. E sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, a gente vai gravar um Quem Sou Eu. Pra quem pediu. Pra quem encheu a caixa postal com cartinhas dos fãs pedindo. Quem Sou Eu, pra você. Aí, que tá assustado agora. Tá falando, meu Deus, não acredito. Pois é. Aconteceu. A gente vai gravar a primeira rodada de acotar. E a segunda rodada, a gente vai colocar o universo séries e filmes. Pra dar uma variedade. Mas, antes de começar esse vídeo. Já arrasta a tela pra baixo. E vê se o botãozinho está vermelho. Se ele estiver vermelho, clica e se inscreve no canal. Aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação. E, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E também na descrição. Beleza? Bora? Podemos? Gente, a Maria Luísa está alimentada. Explica pra ela. Não está ainda? Então, não. Eu não sei. Ela não está ainda alimentada. Não pode ser que ela se rite facilmente. Alimentada também. Se ela se irrita, releva. Releva. Que a Maria Luísa, assim, a gente tem que ter uma paz. Eu vou pôr pra Mayara. Eu não sei escrever isso, gente. Mas vai aparecer aí na tela. É a Beyoncé. A testa da Mayara é sempre um problema, né? Ai, gente. A necessidade da gata. Não posso fazer nada refeito. Será que não? Você tem testa oleosa? Eu não tenho. Então, você não sabe a dificuldade de calçura mudando. Mas eu tenho um fio branco no meio da minha testa. Ah, no meio da testa? Não, aqui, assim, ó. Ah, meu Deus do céu. Dres varela. A gente tem que começar a ver. Que idiota. Vai, Mayara. Deixa eu ver. Põe pra Maria. Achou ruim. Não, é que eu tô até lembrando que... É, palhaço. Eu acho que não tá muito especificado isso não, hein? Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Você acha que sei. Maria Luiza, todo mundo faz pra ficar fácil pra você. Não é difícil. Você vai lá e põe pra mim num... Não é difícil. Não é. Pera aí. Aí, gente, ó. Você pegou uma desprevenida. Ah, vai logo. Se eu não for a anesta, eu não vou acertar. Nossa, eu vou pôr um bem difícil pra Maria. Hoje a gente tá muito carinhosa uma com a outra. Muito legal. Vai, amor. Nossa, ela nunca vai acertar. Ela nunca vai acertar. Não, tô contando. Eu vou te dar a minha boca. Não, não vai. Ela vai acertar sim. Ela lembra. Não, não, não. Deixa. Eu não quero jogar com coisa difícil. Ah, amor. Não é difícil. Dá um negócio besta na sua testa. É verdade. Eu coloquei um besta. Ah, Maria. Que que é esse? Eu sabia que ela não ia acertar. Mas ela faz o serviço correto, vai. Faz o serviço correto nada, né? Que daí, ó... Quem que comeia? Eu tô falando sério. Não, é a... Montanha. Eu não sei nem o nome de montanha. Tá muito reclamona hoje. Gente, ela me bateu. Se fosse meu bebê, você tava expulsa. Caiu da minha mão. Cadê eu? Caiu da minha mão. Desculpa, viu, Natália? E quem começa? Quem começa? Saponga. Eu sou um ser vivo. É. Infelizmente. Eu sou um macho? É. Pode ser, mas pode ser que não também. Nossa, gente. Então vou de cara como sim. Não, tipo, especificamente você... Não é, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é um ser humano. É um ser vivo. Pode ser que seja macho, pode ser que seja feio. Até que eu esqueci como é que era jogar quem sou eu. Eu esqueci. Não é? Com a Mayara. Com a Mayara. Não é, gente. Ué, pode ser... Ué, eu tenho... Não. Não, não. Pode ser um macho, mas também pode não ser. Só isso. Então se é tipo um objeto? Tipo um objeto humano. Um objeto ser vivo? Mayara, foi o que eu falei do ser humano. Finge que tá escrito ser humano na sua tese. É um ser vivo? Sim. Pode ser macho, pode ser feio. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Eu tenho asas? Então muda. Eu falei que Humming não tava a par. Humming. 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 Não, então vamos trocar o da Mayara. Oh baby. Vamos trocar. Nossa, Mayara. Chapão. Brasil, ziu, 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 ziu. Esse valeu e eu ganhei. Não, valeu não. Valeu sim, o Henrique. Não valeu, Henrique. O Henrique vai tá do lado de quem? Do lado certo da história? Espero que esteja. O tempo cobra, viu Henrique? Vocês escolheram muito fácil a culpa minha, se eu sou muito boa. Vai. Se eu sou muito boa. Nossa, ela tá muito chata. Eu vou desistir de jogar também. Minha paciência tá por aqui. Brasil, vamos lá. Vai eu de novo ou quer que eu vou continuar? Porque eu já ganhei uma vez. Não, eu quero ver você ganhar agora. Eu sou um ser vivo? É. Eu sou um macho. Eu sou um macho, hein? Eu sou férico. Eu acho que sim. Sou férico. Eu tenho um nome próprio? Tenho. Todos os temas, né? Ué, o Eliriano. Você tem um nome próprio de um povo. Então, eu quis dizer nesse sentido, entendeu? Eu apareço em todos os livros? Não. Eu sou um ser vivo? Não. Eu sou um ser vivo? Sim, sim. Eu sou um férico? Sim. Eu tô em todos os livros? Não. Tá indo por quê, palhaça? Por quê? Vai. Né, gente? Eu tenho cenas com a Feire. Eu acho que não. Graças a Deus. Sorte surto. Eu sou um objeto. Sou um objeto. É, pode-se dizer que sim, né? O que você encara com objeto, minha linda? Meu Deus, gente. Não é um objeto. É uma coisa. Não, acho que não é objeto. É que objeto é só uma coisa que você consegue pegar, assim? É. É, ué, é objeto. Não, você não é objeto. Você não é objeto. Meu Deus. Mas você enquadra em outro nicho? Tipo, um... Sim. Sim. A gente acabou de entrar no consenso atrás de você. É, eu sou um macho. Aham. Eu sou um macho do bem? Sim. Eu não apareço em todos os livros, então eu não tô no quarteto. Eu apareço no último livro? Sim. Da Nesta? Sim. Não, não dá mais tempo. Eu não sei mais o que perguntar. Acabou. É isso aí. Então, eu sou... Eu sou o filho da Feire com o Ryzen. É. Qual é o nome dele? Vamos lá saber? Ah, tem que saber. Tem que ter o nome. Eu não sei. O Azinha é o Contuda que ia por furar a Feire. A Mariana não sabe o nome de nada, né? Não é o nome dele esse. Vai pensando, daqui a pouco você lembra. Eu sou do mal. É. Sou do mal? Uhum. Eu acho que é o problema que é nome sério, sei lá. Eu apareci no último livro, da Nesta? Uhum. Ih. Eu sou um iliriano? Não. Tá. Tá. Eu não sou objeto, mas... Vocês ficaram em dúvida se eu era um objeto. Não pode pesquisar como é que é o nome do menino, não, aí, ó. Zero. Maria. Ô, a Maria não tá brincando. Ela rouba, né, cara? Eu acertei. Eu sou. Eu acertei quem era o menino. Nunca teve isso de ter que falar o nome. Lógico que tem. Do Calamai foi a mesma coisa. Lembra do Calamai? Do Calamai. A gente fez você lembrar o nome. Eu sou o Calamai. É. Mas eu vou esperar a minha vez chegar. Eu sou um objeto. Eu não sou objeto. Não. Mas vocês ficaram em dúvida se eu sou um objeto. Rolou isso. Rolou isso? Então, o que que eu posso ser? E aí? Eu posso ser... Qualquer coisa que você quiser. Eu sou um lugar? Não sou um lugar, né? É. Eu sou um lugar, é. Mas então, por que vocês ficaram em dúvida se eu sou um objeto? Você vai entender. Você vai entender. Tá, eu sou um lugar. Eu sou um lugar em Pritian? É. Em alguma das cortes? Sim. Ai! Ela fica me briscando embaixo da mesa. Eu sou em alguma das cortes. Eu sou na Corte Primaveril? Não é. Eu sou o Nyx. Olha, nossa, ninguém viu você pesquisando. Não vai, eu te mereço. Tá, eu sou do mal. Sou o homem do mal. Macho do mal. Eu sou... Eu tava na prisão? Tô na prisão? Estava na prisão? Não. Não. Eu sou um lugar e eu apareço nos primeiros livros? Nos três primeiros livros? Parece. Parece. Então eu sou da... Negócio da feira. Eu não sei se nos três primeiros. Ah, nos três primeiros. Tipo, você aparece em algum antes do quarto. Isso. Mas eu não sei se é isso que eu queria saber. É, mas eu não lembro se é nos três que você aparece. Tá. Mas assim, eu sou um lugar e eu tenho personalidade? Meio que tem, né? Meio que tem. Então eu sou a casa. Eu sou a casa. Que casa? A casa da... Você não sou a casa. Tô a casa. Da Feire e do Rising. Cada um dos ventos. Eu sou? É. Sou? É. Ah! Isso é ferraro. Ferraro não ganhou. Parabéns, Leara. Você não ganhou. Você não ganhou. Enfim. Não valeu. Que amor. Não valeu ainda. Você não ganhou porque se eu não tivesse falado ser humano, que pode ser homem ou mulher, eu ia ser... É, eu não teria acertado. Eu não teria acertado. Mas então eu sou objeto, sendo ser vivo. Ela não teria acertado. Peraí, eu vou pegar um lencinho. Tá chorando muito. Uau! Eu sou do mal. Eu já apareci? Tipo, já falaram? Olha... Tipo, eu tive falas, assim? Já apareci? Falar que só foi citado. Eu acho que não. Eu acho que não. Não vou aparecer. Não. Eu sou o cara do lago? O rei do lago? O velho do lago? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou falar quem? O velho do rio. O velho do rio do lago. O bruxo do lago. Do pantarão. Do coche. Tão feliz. Tão feliz? Tá vendo? Ganhei dois, gente. Ganhou dois. A última? Ai, que loucura. Eu tô pensando. Será que a gente vai aguentar amanhã? E mais uma? Nossa, ela tá muito chata hoje. Eu tô chata? Gente, eu tô chata. Eu tô dizendo aqui, ó. Alegria. Entretenimento. Completamente alienada do Brasil. Comentamente. A gente vai jogar mais um? Bora. Você prometeu pros seus inscritos. Tá bom. Você é dessa de prometendo cumprir? Não. Você promete e cumpre. Vai, então. Vai, então. Vai. A sua mãe vai pagar a minha terapia por conviver com a mãe. A sua tripa. Nossa senhora. A minha mãe era pra estar na psiquiatria. Oh, baby. A Beyoncé fez isso comigo. Kiko Xixu Robespicha. Eu acho que não. Eu acho que sim. É o tema do que, lindas? Entretenimento. Vocês querem saber se eu já assisti alguma coisa? Fala o que você já assistiu na sua vida. Fala todas as séries aí. É, vai. Vai rápido. Eu sei todas as séries. Eu assisti todas as séries. Minha filha, vai falar se você mais gosta. É do Dex. Ser Gossip Girl. Gente, eu assisti muita série. Mas vamos falando aqui. Dexter, Gossip Girl, Grey's Anatomy, Once Upon a Time. Once Upon a Time. É, This Is Us. Tá bom. This Is Us. Tem também, tipo, essa série brega. Já assisti The Little Liars. Vi metade de Team Wolf, mas até pro meu padrão foi muito ruim. Mas eu assisti Team Wolf. Menos a última temporada que foi... É, The Vampire Diaries. Já assisti a primeira. Mas por que que eu assisti The Vampire Diaries? Muito ruim. Não aguentei. Muito ruim. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu já sei o que eu vou colocar. Eu já sei o que eu vou colocar. Sério, eu já vi bastante. Eu gosto de série. Eu não gosto de filme. Ah, eu vou colocar uma personagem de filme. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Eu sou o Randall. Eu vou colocar, tipo, coisas que... Vamos colocar coisas que todo mundo conhece, mesmo se, tipo... Que... Ah. Desculpa, minha letra tá ruim. É que eu não entendi. Provavelmente ela conhece. A Emily em Paris. Essa série é boa. Sérias e filmes. Sérias e filmes. Coisas que, tipo, todo mundo conhece, assim, sabe? Maria, se você soubesse, avisa, tá? Porque eu tô pensando ainda. Tem que ser personagem, não pode ser... Não, pode ser, tipo, o nome da série. Pode ser alguma coisa do filme, pode ser... Qualquer coisa. Dois mil anos depois. Peraí, peraí. Dourados. Vai, Maria. Pesa. Embonha. A turma do Embonha. Bom, se eu coloquei pra Maria, Maria tem que colocar pra Mayara. E a Mayara tem que colocar pra mim. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. O que você vai pôr, menina? Nossa senhora, me pegou de preto e lindo. É que a Mayara é, mãe, que a Mayara sabe tudo. De filme, a Mayara é desocupada. Deixa eu ver a obra. Com a cara da Mayara, eu vou pensar em alguma coisa. Trouxa. Põe aqui. Não, esse filme é ruim. Mayara, só põe. Só põe. Eu vou pôr nessa testa, Mayara. Vai, põe o melhor uma inspiração. Eu vou pensar nesse negócio. Como se ela fosse ver, né? O que vai estar na testa dela. Peraí, não. Eu vou pesquisar aqui. A Alien Superstars. Nossa, eu vou chorar se for essa. Olha, não esperava por essa. E se a gente fizer com o tema, tipo assim, filmes mesmo? Daí todo mundo sabe que é filme, entendeu? Só filmão? É, só filmes. O da matada da Mayara já é filme. É filme. Tá, então eu vou pensar no filme. Mas daí pode ser... Mesmo que eu não tenha assistido o filme. Tudo bem, tipo, se for famoso, entendeu? Se todo mundo conhecer. Vai colocar o cult, que só cinéfico. Não, mas daí tem filme que todo mundo ouve, né? E o favor eu vou... I think I could understand. Virou? Nossa, de tudo que você pode pensar, você botou isso. Você não gosta disso? Não, é que é meio óbvio. Não é. Adorei. Vai. Quem começa? Quem ganhou? Mayra Luisa, vai. Eu ganhei. Não, você não ganhou nada. Eu sou um filme. Sim. Olha. Eu sou o nome de um filme. Isso, normalmente é... Eu sou... Não, porque eu podia ser um personagem. E daí você sentiu um filme. Eu sou... Vou meter a mão na cara dela. Eu sou um filme de romance? É. 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 É romance. Eu gosto desse filme? Acho que não. Não, é romance bom. Eu sou um musical? Não. Eu sou um filme de romance? É. Nossa, vocês colaram o pé da minha sobrancelha e vai sair tudo pelando. Não vai, amor. Tá. Nossa, tá três palmas no filme. Tá, tá. Eu sou um filme de romance atual? Tipo, de 2000 pra cá? Sim. Eu sou péssima com o ano, não sei o que eu perguntei. Eu tenho atores famosos? Sim. Eu já assisti esse filme? Sim. Acho que já, não sei. Eu gosto desse filme. Sim. Eu sou musical? Sim. Sim. Eu falei que era uma pessoa, pensou, pensou, pensou a caramba. Eu sou um musical clássico? O que é clássico? Não, tá bom. Deixa eu perguntar depois. 2000. É, você é de 2000. Não, eu sou um musical que as minhas músicas são originais? Sim. Sim. Não é bom no original. Originais. Parabéns. Ai, meu amor, a gente não é bom no original. Você deu a dica. Não, eu perguntei, as músicas são originais. É, eu perguntei se são originais. Eu falei sim. Sim, eu falei, não é Mulan Rouge, não. Mas ela podia confundir, né? Não, Mulan Rouge não é uma coisa original. Não é Mamma Mia também, porque Mamma Mia não é original. Eu estou sentindo uma treta. Sim. Sim, original. Gente, ela tá testando a minha paciência. Eu sou... Eu tenho uma pegada meio, tipo, dark romance, assim. Tipo assim, um negócio meio... Um romance dark. Eu tenho um negócio meio misterioso, assim. Não. Não. Nossa, você achou que eu tava onde? Eu achei que era... Posso falar aí? Talvez seja. Então não fala agora, depois eu falo. Vamos lá. Eu sou tal. Sou eu, né, gente? É... É que elas te olharam ali e eu falei, opa. Eu sou um filme. Sim, eu sou piranha. Eu sou um romance. Não. Olha só. Porque eu fui muito além, né? Eu quero paradigmas. Eu sou um romance. Mas ela vai perder, vai ficar puta. Ela vai. É... Eu sou um romance. Eu sou de 2010 pra cá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que é de antes de 2010. Ah, é verdade. Não pode ser antes de 2010. Mas pouco antes. Entendi. Eu acho que é antes. Tá, mas não. Mas eu não preciso saber a data exata, porque eu também não vou saber de cabeça. Sim, pouquinho antes. Eu só vou saber onde eu me localizo. Eu tenho atores muito famosos. Tem. Eu sou de romance, mas eu tenho uma comédia junto. Não tem. Comédias não tem. Se tiver, é muito ruim, hein? Se tiver, é se tiver... Não vamos falar mal, mas se tiver... Se tiver... Não é o ponto forte. Não é o ponto forte, não é a comédia. O meu musical. A gente já fez esse musical? Não. Meu Deus, eu esqueci todos os musicais. Não tem romance. Não sei, mãe. Qual música? Ah, já entendi. Ah, eu sou um romance atual. Tipo assim, eu sou um... Eu sou o La La Land? Sim. Ela pensou igual a bunda. Mas eu pensei muito fácil. A proposta foi que esteja rápido ou fácil. Mas os de vocês são fáceis, né? É que a Mayara não ganhou, ela fica puta. Não, não é que eu não ganhei. Eu tô falando que é fácil. Eu sou um filme de dois mil pra cá. Acho que não. Ou sim. Se for, acho que é do começo dos anos 2000. É. Tipo 2000... Que é antigo esse filme. Estourando. É. Eu tenho atores famosos. Tem. Eu já fui indicado ao Oscar. Eu não sei, né? Ué, tá com isso que... Eu tinha um ano em 2003. Eu não sei, mas eu acho que vai fazer diferença isso. Lógico que faz. Não, você não vê, eu acho que não. Então, tipo, acho que não seria um filme que seria indicado ao Oscar. Eu tinha um ano em 2003, não vou saber essa informação. Nem sei se é de 2003 também. Pergunta coisa sobre o filme. Eu não sei qual o gênero do filme. Então, tenta acertar, né, Tchomba. Você falou que não é romance. É a sua aventura? Não. Eu sou um romance, eu não sei mais o que perguntar também. Deixa eu ver um negócio. Vou ver a informação, senão ela vai jogar tudo contra a gente. Eu fiz duas perguntas e as duas foram, ah, não sei. Ah, não faz diferença. Ah, não sei. Então daí fica complicado. Você vê que eu falei não, não é. E foi conseguido. Para de falar, senão eu vou dar na sua cara. Isso é verdade, ué. Como se ela fosse cinéfila, se ela soubesse todos os filmes que já foram e eram os. Eu posso saber. Ué, você não sabe. Tem um globo de ouro, a pessoa principal. Não, não foi indicada. Não tem nem indicação. Pronto, vai, você. Acabou, Carol Moreira? Não fiz nada. Eu não sei o que vai entrar no meu filme, mas... Minha atriz, a principal, é loira? Não. É que eu não sei. Não é loira, não é loira, não é loira. É que tipo, você entende que depois você sabe o nicho? Fica muito difícil de perguntar. É, eu nem sei o nicho. Então, mas só... Desculpa. Eu já assisti esse filme? Já, com certeza. Já, acho que já. Se eu já assisti, você já assistiu. Não, eu tenho com certeza que sim. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sou aventura, não sou romance, eu sou suspense? Sim. Eu sou um suspense. Aham. Você já assistiu? Já. Olha isso. Todo mundo já assistiu esse filme. Diminui muito a lista pra você achar qual que é. Tem criança no elenco? Tem. É o sexto sentido? Não. Vai. Minha atriz não é loira. Não. É um filme de época? Não. Ai, meu barrigo tá roncando. Eu tô com fome. Eu tô com fome também. A criança é uma menina? Eu acho que tem uma menina. Tem o Robert De Niro? Não. Eu não sei mais o que perguntar, sabe? Pergunta. Você falou, tipo, o filme tem uma pegada meio comédia. A gente falou que não. Às vezes tem umas outras pegadas no meio. É. Não é musical. Não é uma comédia. Não. É um drama? Então, é. Uma carga dramática, assim. Mas é que tem... Mas termina tudo bem. Aí que tá. Não sei. Eu não sei porque eu não assisti. Porque eu já vi muitos dramas. Mas tipo... Tem uma pergunta que você pode fazer aí que pode facilitar a sua vida. Aliás, várias, né? Eu sou de hora de uma paixão? Não. É porque é um puta drama. Eu ia ficar puta se falassem que não era. Mas não pega muito na vibe do drama. Tipo, vai pegando outras ramificações, assim, de gênero. Ai, gente. Vai. Tá quase acabando já. Tá, vamos lá. É, são suspenses. O suspense que a Mariana assistiu. Ou seja, poucos na vida. Deve ser no suspense. É, mentira. Eu não sou amigo oculto, não sou defensa. Uma história de feirinha. Para de ficar falando as coisas. Vai e fala. Tom Hanks tá no elenco? Eu acho que não. Eu acho que não. Tom Hanks não, mentira. É Tom Cruise. Não, eu acho que não. Tem que ser a palavra de entrevista com o Ampeiro. Não, eu ia falar Guerra dos Mundos. Eu tô pensando em suspense. Ai, Guerra Mundial Z. Essa é bom. Ai, meu Deus. Dica. Todas as atrizes de romance do mundo são loiras. Não, amor. Mas é que você tá pegando num romance, num tipo de romance. Vê o Nicolas Sparks. É, não é Nicolas Sparks. Deu uma baita dica, hein? Nossa. Nossa, sim. O pessoal de casa já pegou. Eu queria fazer só um programa. Beleza, Rafa Kalima. É uma aventura. Nossa, amor. Vai. Essa turminha serelepe. Tá pronta. Vai. Ela fala quando eu tivesse noção do dela. É, eu não tenho, amor. Suspense. Não sei por quê. Até a gente tá fácil de vocês. Um suspense. É porque depois que você descobre o Niche, tipo, não tem mais o que perguntar. Tem. Eu acho que tem. Você pode perguntar. É um suspense policial? Não. 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 Não vai? É um romance entre um casal hétero? É. Todos esses filmes. Não. Eu sei que não, mas... É que você tem que pensar no ano também, que tipo, foi em meados de 2010 e tal. Podia ser o Brookman, não sei o que. Ah, é verdade. Mas ia ser mais antigo, eu acho. Não. O outro morreu em 2009, 2008. Ah, é? É de Ledger, então, né? O Galalau morreu ano passado. Bora, filha. Desenvolve. Gente, eu não sei mais o que perguntar, tô falando sério. Então pensa. Tá bom, então vamos lá. Eu passo na atualidade? Não. Nos tempos atuais, tipo, do filme? Não é. Não, eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é no tempo do filme, tipo, não é. É que tem uma mistureba aí. É. Não, é no tempo do filme. É no tempo do filme. Então, peraí. Então, foi sim. Vamos lá, gente. Tá chegando perto, hein, galerinha. Fica comigo. Suspense, mano. Suspense. Esse tempo atual, mais ou menos 2000. Tem morte envolvida? Tem. Mas já engata uma trilha da outra. Nossa, achei que fosse ser muito óbvio. Eu também. Suspense? Do ano 2000? E tem uma criança no elenco? O protagonista é homem? Não. Não. É... O meu casal do filme, eles começam juntos? Não. Eu me passo num lugar só? Sim. É no avião? Não. De que nome você acha? Plano de voo. Nossa, quem conhece esse filme? Eu sou Juntos Pelo Acaso. Não. Não pensa nesse romance. Não pensa nesse romance. Gente, que romance é? Não tem como... Juntos Pelo Acaso tem parte cômica. Você falou que não tem parte cômica se tiver ruim. Se tiver ruim. É. É porque a Mariana falou, não pensa nesse romance. Não tem o que dizer que romance é romance. Sim, mas é porque não é um romance normal. É um romance, tipo, que engloba outro gênero. Tipo, olha, você tem romance. É. Mas é que o avatar, o romance não é tão forte. Gente, esse romance é o centro do negócio. Tá que pariu, viu? Eu não queria nem tá aqui. Tem gente que tá com mal de fome. Acabando. Vai. Vai, gente. Então vamos lá. Protagonista é mulher. É uma mulher loira? É. É, mas eu acho que tá loira no filme. Eu acho que ela tá loira no filme. Ela não é loira. Não, não. Eu tô falando da protagonista, tipo, loira. Ela também era. Tá óbvio já, né? Gente, juro por Deus. Nossa, eu achei que, tipo, você é essa a primeira. Eu acho que eu só assisti Sexto Sentido, esse e Garota Infernalda, porque é terror ainda. Além da Ilha do Medo, esse foi o único filme de suspense também. Ele é clássico. Tipo, assim, quando você fala de filme de suspense, tipo, sempre vem ele e o Sexto Sentido na cabeça. Tá. Eu só, tipo, umas... Não, peraí, vamos lá. Eu não fiz a pergunta. Então vai. Vocês já estão me irritando, vai. Vamos lá. É uma atriz muito famosa. Muito, sim. É de Kalkidman? É. É os Invasores? Nossa, vai que pariu. Que filme é esse? É o Invasores. É o Invasores e o filme. É com a Ashley Tisdale. Não, não é esse filme. Eu sou... Até esqueci a pergunta pra fazer. Nossa, eu jurava que vinha ainda. Aí ela falou, os Invasores, meu Deus. Eu sou uma série de filmes. É. Uma série de filmes. Eu tenho fantasia, né, meus filmes. Eu sou uma série adolescente. Sim. Eu sou distópica. Eu acho que não. Não, não é distópica, não. Tá, então não é nem Jogos Verás e Miserweather. Não. Não é distópica. Eu sou os outros. É. Amor, vou dar um par em vocês duas. Onde que o filme se passa na época dele? Por isso que eu falei, eu acho que não, né, Mariana falou assim. Acho que sim. Eu não sei. É todo ambientalizado, tipo, sei lá. Não, então, mas é porque as roupas aí são estranhas. Então, mas não é porque. Tipo, ela vive lá na época. E daí o fantasma do passado é dessa época. Pelo que eu... Tipo, ela vive lá em 2002. Ela se muda melhor. Não, mas não. Ele se muda, eu acho que é tipo, anos 50, anos 60, que a família se muda. E ela vive, tipo, como se fosse em 1910. Não é, hein? Não se passa nos anos 2000. Bom, a Maria que fez esse filme. E eu falei, acho que não. E a Maria falou, acho que sim. Mas eu não sabia. Você vê. Eu assistia há muito tempo atrás. Você também faz tempo que eu assisti. Vai. Eu estou em Harry Potter. Você vai lá buscar também. Tem magia no meu filme? O que que você entende como magia? Magia, magia, Mayara. Não, é. Ah, tipo, é fantasia, mas... Não, esse Plinilin, eu acho que não. Mas tem uma parte fantasiosa no filme. Mas o Plinilin, eu acho que não tem. Gente do céu. É famoso? Tipo, muito famoso. Narnia? Não. É romance. Mas vai por essa linha. Do tipo, essa linha... De magia? Não, não linha de magia, mas... Você está fazendo um link que você não está percebendo. Mas continuando esse link. Tá, calma. Não é Harry Potter, não é Narnia, não é... Jogos Horários, não é Mesa Runner. Percy Jackson? Não. Acho que ela falou todas dessa época, menos esse. Gente, eu não sei. Romance. Romance. Eu queria falar que está escrito como... Romance. Com os outros, tá? Ah, mas suspense do que terror, eu acho. Não dá medo, não. É que só no final você descobre, tipo... Você não ficou com medo? Juro por Deus, eu fiquei com muito medo desse livro. Eu não. Eu fiquei com mais medo de ver se sentindo. É o nosso lar ambientado. Um romance. Não, eu não entendi. É que eu não estou conseguindo pensar em outra saga. E é uma saga mesmo, né? É cotada. Não. Eu não estou conseguindo pensar em outra saga. Você tem esses livros? Não. Então não é importante, Inferno. Mas todo mundo conhece. Shadow... Maiara Calabundo. Nossa. Ela nunca assistiu, eu acho. Ela não vai saber. É aquele... Quer dizer, ela sabe qual que é, mas ela não vai saber. Shadow Hunters. Não. Mas esse é muito famoso. Tipo assim, muito famoso. Uma Febre Mundial. Muito maior que Shadow Hunter. Muito maior. Uma Febre Mundial. Pique Harry Potter, só que tipo assim, na questão de Febre Mundial. Senhor dos Anéis. Não. Não, romance. Romance. Eu não sei. Nunca assisti o Senhor dos Anéis pra saber se tem romance. Tem romance, mas o foco não é romance. Um pequeno romance. Little. Gente, eu não sei. Eu desisto. Não. Eu estou abrindo mão. Porque é muito fácil. Pensa na magia. Pensa tipo... Gente, não. Pensa em seres mágicos. Seres mágicos. Seres fantásticos. Seres. Quais são? Star Wars. Não, meu amor. Estou falando de seres. Da mitologia e do universo. Pergunta do casal. Mitologia não é Percy Jackson. Pergunta do casal. Não, meu amor. O que eu vou perguntar do casal? É branco. É. Você pode perguntar essas coisas. Você pode perguntar tipo, o que que eles são? O que eles são? Eles são humanos. Então, um não é. O outro não é. Gente. Eu não sei. Eu digo por tudo. Eu não sei. Você vai desistir. Eu estou desistindo. Mas esse... Eu vou ficar com zero. Tá, vamos dar uma dica. Vamos dar uma dica. Tá, vamos lá. Tem um triângulo amoroso. É um triângulo amoroso. Nossa, que de bom. É uma humana e dois seres. Um é um ser e o outro é outro. Não é avatar. Não. Não é um avatar. Não é um avatar? Não. Não, eles têm forma humanoides também. Eles são humanos, só que eles têm alguma coisa. Ah, é humano. Mas daí, amor, de repente... Não é. Entre razões e emoções, a saída... Eu odeio você, Crepúsculo. Eu odeio. Eu odeio você. Nossa senhora, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse Quem Sou Eu. A gente volta. Dêem dicas, sugestões de vídeos pra gente fazer. A Mari é meio temperamental às vezes, mas ela é um amor de pessoa. Não, a gente é maior coisa difícil. Não, eu tava difícil, gente. Você viu o quanto eu fui injustiçada. A gente briga, mas a gente se ama. E essas brigas são bovinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, tem outros vídeos aqui em cima das nossas playlists que a gente gravou. E também o nosso vídeo mais recente aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.